Hoje é dia de que, Keylar? Hoje é dia de vitória, doce! Hoje é dia de que, Adriano? Dias de vitória! André Ricardo e se a mãe tá mexer? Atira! Estefano, hoje é dia de que? De vitória! Demetro, hoje é dia de que? Vitória! Vim da escola! Vambora, 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 vambora! A marca de São João está presente E a família da tua fé agradece por esse axé de você cantar Vambora, 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 vambora! Vambora, 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 vambora Música 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 Música